Então, Alex, final do ano já está aí. Dezembro já está batendo a porta. Nessa época do ano surgem centenas, para não dizer milhares, de vagas de trabalho temporários. E aí, muitos encontram a oportunidade de conseguir, tão sonhado, emprego fixo. Para este Natal, serão criadas 160 mil vagas de emprego temporário somente no varejo, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logísticos, com o peso de 10% em relação ao peso do período do ano passado. Para quem está em busca de uma vaga, os shoppings são a vossa séries. A previsão é de que sejam criados 244 mil postos de trabalho. Então, galera, o meu ano está a Gabriele Mariano, que conseguiu uma dessas vagas temporárias de final do ano. Tudo bom, Gabriele? Tudo bem. Como que foi o seu processo para conseguir essa vaga agora temporária, né? Então, eu enviei meu currículo pelo site do shopping, aí coloquei a vaga disponível na minha experiência, e em três dias me ligado, eu fiz o processo na RH. O que essa oportunidade significa para você? Para mim, significa muito, porque eu tenho vários projetos, né? E através desse trabalho, eu quero ser efetivada para conquistar os meus sonhos. Então, me fala aqui, o que você pretende fazer para ser efetivada aqui na loja? A ser o mais eficiente possível, né? Estar ali com atenção, tendo um bom atendimento para os clientes, que é o necessário, né? Como uma filha está conseguindo a vaga aí para se efetivar. O que é o nosso? O movimento está grande, você ali no carro já está atendendo muitas pessoas, como que está? O movimento está bem grande aqui na área, que sempre está bem lotado para os clientes. É correria. Então, gente, agora eu vou conversar com a Silvana, que é gerente aqui da loja. Tudo bom, Silvana? Tudo bem. Então, qual que é a expectativa do comércio para agora no final do ano? Olha, as expectativas são as melhores possíveis, a gente já está chegando no final. Já está na metade do fim de novembro, né? E o movimento já vindo bastante. Quantas vagas temporárias vocês abriram agora no final do ano? Ao todo, 16 vagas. Existem vendedores, auxiliares de fogo, de caixas. Todas foram preenchidas já. Ainda não. Gente, o processo de seleção. E ao final desse período de que as vendas são mais atribuadas, tem mais movimento, vocês pretendem contratar essas pessoas? Qual que é a média de contratações? Sempre as pessoas que se destacam durante o mês, elas têm a oportunidade de continuar com a gente. Qual que é o perfil das pessoas que estão procurando emprego? Qual que é o perfil mais pescado pelas lojas? Olha, a pessoa tem que ser simpática, comunicativa bastante, né? E bastante motivada. Capacitação a gente dá. Simbola, eu queria te propor uma coisinha, né? Assim, eu acho que eu sou simpática, eu acho que eu sou comunicativa, então, posso tentar melhor alguma coisa aí? Eu vou tentar, né, gente? Eu vou tentar, vou ver como é que eu me saio, depois você me fala como é que eu vou me sair, hein? Bom, gente, esse mano pediu a Roberta me acompanhar, né? Não sei, me jogar assim, do nada. Ela falou que tá atendendo um cliente, eu vou ajudá-la a atender. O que eu preciso fazer? Tá, que nem tanto a causa disso. E nós fazemos uma oposição com isso. Vamos formar um cinto, vamos formar uma camisa, eu vou pegar um cinto tamanho inteiro, né? Então, vamos lá. Aqui, gente, eu vou currar, porque é por aí. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente, vamos lá. Então, Tiago, eu vou te atender agora, e ainda vai começar a me dar a sua maniação. Eu não fui criando por agora, eu vou dar um cinto de uma oposição de cinto pra ver o que fica melhor pra ir. E aí, tá aí? Eu vou experimentar, Tiago. O nosso grito, Tiago, não ficou só no cinto, pediu para experimentar algumas calças e cruzes. Gente, foi uma correria nadada. Não sobe, desce, pega, volta, leva, volta. Você começou a trabalhar aqui na loja com uma dessas vagas temporárias e foi efetivada. O que você fez pra ser efetivada? Me conta. Ralei muito, porque dezembro tem que ralar. É o test drive que a gente faz em dezembro, né? Você passava esse test drive, e aí, a gente fica, vamos dizer assim, né? Tem a questão do comprometimento, da ajuda com outra, parceria. Eu acho que a Silvão, a gente viu isso. Então, tô aqui. Aí eu tento, sem me trouxar com o cliente, eu converso, bate-papo, a gente acaba entrando na vida do cliente, né? Eu vou me conhecendo e fazendo a mídia. A mídia, isso aqui. A gente tem uma gentilha que eu anoto aos nossos clientes. Então, eles em contato contigo, novidades, assim. O que é essa oportunidade de apresentar pra você? Ah, pra mim, por um objetivo de poder e vida, né? De estar crescendo profissionalmente, apesar que eu não sou de usar essa pedacura, mas eu pego as portas que eu tô sendo abertas, então eu pego essa oportunidade e faço o melhor. E a gente tá conversando até de olho pra ver se o cliente não chama, tia. E aí, Tiago? Dá uma chamadinha, né? Vamos lá, então. Tiago, eu preciso de alguma coisa? Tá tudo bem, Tiago? A calça tá bacana? Ah, tá vendo? Tá vendo? Porque acaba que, às vezes com pequeno, o dobro fica muito grande, tem que pegar a primeira ação isso. No fim, eu e a Roberta fizemos uma ótima venda. E o Tiago, nosso cliente, acabou levando várias peças. E aí, Tiago? Qual você gostou desse bonito? A bebida é? É, é possível. É possível. É possível. É possível. Eu não falei pra isso, mas foi de 40 centímetros. Aquece o pé, é ótimo. Gente, eu fiquei super feliz que eu não tinha o momento. Eu estava me sentindo a vendedora. É, mas fui alertada que a venda não tinha acabado ali. Faltava mais um processo. Faltava mais um processo, aí eu esqueci o tempo mais importante. Aí tem um tiquetinho que se chama de Romadei. É, que você anota aqui o valor da sua venda, o nome do cliente, a data de hoje e as quantidades de peças. Calma, por baixo. Só por baixo. Só por baixo. Só por baixo. O Tiago aqui deu. Vamos lá, mas é só desgravar. E aí, Tiago? Vamos começar com você um pouquinho? E aí, Tiago? Foi aprovado? Não foi? Como que você é? Eu não consegui continuar lá na rede super, eu não posso. Pode, pode seguir. Ó, o cliente gostou, né? Então, depois de somar, saber o valor da compra, fui explicar ao cliente as formas de pagamento da loja. Claro. Hoje a gente ainda não pega. Tiago, as formas de pagamento é crédito, é dividido em cinco, três vezes, nesse valor. E aí, no cartão da época, tem mais vantagens, que você divide em várias vezes. E tem quarenta dias para pagar. E tem quarenta dias para pagar. Três vezes cem, nós. Três vezes cem, juros, nesse valor. Três vezes cem, juros. Três vezes cem, juros. Três vezes cem, juros. Vou na porta. Tiago, muito obrigada. Volte sempre, bom final de semana. Se voltar na loja, dê preferência para a Roberta. Tchauzinho. Gente, eu dou moral pra ver, eu tô cansada, eu tô com o pé dolorido. Eu não tô aguentando mais dar um passo. Meu colega fica rindo aqui, o tempo todo. Coitado, trabalhando essa, eu tava lá, mas difícil. Enfim, vamos lá que ainda tem a partir do estoque. Pra dar um jeito, dobrar a roupa, desdobrar, levar pro estoque. Ai, meu Deus, é muito forte, vamos lá, gente. Ei, Roberta, foi aprovada? Não fui, foi aprovada. Não, deu pro gasto, deu pro gasto. Gente, Roberta, muito obrigada por ter me acompanhar, por ter, de dar sua paciência comigo aqui. E, gente, tá vendo, né? Vaga, tem, emprego, tem, basta ter disponibilidade e um pouquinho de força de vontade pra procurar e ver qual a vaga se identifica melhor com o seu perfil. Eu vivo por aqui, mas vocês continuam com toda a animação do balaio aí nesse vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho.